Música Oiê Carol Náticos, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Carol e sejam todos muito mais do que bem-vindos ao canal Rei Lógico Carol E no vídeo de hoje, Carol Náticos, eu vim ensinar para vocês como ter roupinhas de graça no Roblox E pessoal, não são roupas que você consegue gratuitamente entrando no Roblox, né gente? Criando uma conta no Roblox e é só você tá pegando essas roupinhas, não, são roupas de Robux de graça Na verdade, vocês vão entender melhor no decorrer do vídeo Então Carol Náticos, se vocês querem aprender esse tutorial, já vão deixando o seu like Carol Náticos nesse vídeo que me ajuda bastante Se inscrevam aqui embaixo no canal para não seguirmos a meta de 120 mil inscritos e aliás A meta de 108 mil inscritos no canal Inscreverem no canal, ativem o sininho das notificações na opção todas Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo que eu postar no canal E vejam a descrição do vídeo, pois lá está o link de todas as redes sociais do canal Sigam elas, que são as redes sociais do canal, essas aqui ó O canal é Rei Underline Lógico Carol, rumo aos 1300 seguidores por lá e obrigado pelos 1272 O meu código do Kawaii, que é esse aqui ó, 719-363-161 Se vocês usarem, vocês vão estar participando da sorteia de um gift card de 30 reais Que só concorre aqui no canal Relógico Carol e no meu outro canal no Youtube, Dicas da Carol E no meu terceiro canal no Youtube, Espaço Roblox E olha quanto dinheiro eu já ganhei E também tem o código da produção, que é 649-710-515 Se vocês usarem ele, vocês vão estar ganhando dinheiro aproximadamente pra vocês estarem comprando 400 Robux, tá bom? E também pessoal, pessoal, sigam aqui a minha conta no Kawaii Que é Rei Underline Lógico Carol ID Sigam o meu perfil no Roblox, que é Preços Carol FC Pra vocês poderem estar jogando comigo Pois meu follow, ele está aberto, tá bom? Então se eu estiver jogando, é só vocês que são os seguidores meus no Roblox estarem entrando no meu perfil E também gente, entrem no meu grupo no Roblox O Aesthetics, tá bom? Aesthetics E o Carol Náticos Oficial Tá o link de algumas outras redes sociais Tem o link de um site de Robux, que é o Roquete Que ele funciona e super recomendo pra vocês Tá alguns avisos que é muito importante vocês lerem e afim, tá bom? Então agora, sem mais delongas, bora lá começar, gente E assiste o vídeo até o final, tá bom? Presta bastante atenção no passo a passo E também releva os boletos de fundo, tá bom gente? Mantenha o foco aqui no tutorial mesmo Então gente, primeira coisa que a gente vai estar fazendo A gente vai estar baixando o aplicativo Que é esse aqui ó, Go Robux, tá bom gente? Que eu vou ver se eu deixo o link dele pra vocês na descrição do vídeo Bom então pessoal Eu tenho aqui 81.2 moedinhas Eu só gravei um vídeo no canal Ensinando Eu não sei se você já postei Eu acho que eu vou postar Aquele vídeo que eu gravei Que eu tô falando agora pra vocês Vocês já devem ter postado Quando você tá assistindo isso aqui Eu talvez não, não sei Mas enfim Que eu retirei 5 Robux, né gente? Que eu já tinha juntado 159 moedinhas Mas enfim, gente Eu gravei também um vídeo Ensinando a como que faz pra ganhar Pontos aqui Pra você poder ter Robux e tudo mais Então você tem que estar juntando No mínimo 999 moedinhas Que daí você vai conseguir 40 Robux Tá bom gente? E daí Você tem que retirar esses Robux Tá bom? E pra ganhar moedinhas É só clicar aqui em obter moedas E você vai escolher Tapjoy Ou a Fiber Porque essa oferta do meio Eu não sei pronunciar o nome Eu também nunca testei ela Então não sei se funciona ou não E ó Tem as ofertas aqui da Tapjoy Mais, da Fiber são iguais E da terceira oferta Quer dizer Essa segunda oferta aqui do meio É parecida Com a Fiber Tapjoy Pelo menos a interface Não sei como que são as ofertas Se são difíceis Medianas, né? De fazer Ou fáceis Mas enfim E também Você pode estar clicando aqui Nesse bonequinho com o mais E daí O que vocês vão estar fazendo, pessoal? Vocês vão estar clicando Em coloque o código Tá? E vocês vão estar colocando Esse código Que tá na tela Tá bom gente? Que eu vou ver se eu deixo ele No comentário fixado Junto com o link do app Pra vocês estarem clicando E baixarem Né? Mas enfim E também vocês podem Estar usando o seu código Pra vocês ganharem 15% Do que seus amigos Que usarem ele É... Ganhando Tá bom gente? E ó Já convidei 394 pessoinhas Ganhei 86 moedinhas Com isso Tá bom? Mas então Daí eu só gravei O vídeo ensinando Como ganhar moedas Mostrei um pouquinho Rapidinho pra vocês Também tem aqui Como você pegar Bônus de arco Quatro moedas Eu gravei o vídeo Ensinando a retirar Tá bom? Robux aqui Que é só crer uma Game Pass E bom Daí o que você vai fazer? Você vai estar entrando Aqui no Roblox Tá bom gente? Daí você vai estar Vindo aqui na loja Tá bom? E gente Tô com o Robux Porque tá pendente Pra chegar na minha conta Os Robux Que eu retirei Tá bom? Daquele aplicativo E daí é só você estar Aqui escolhendo Qualquer roupinha Tá bom gente? Pra você estar gastando Até 40 Robux E você pode comprar Um cabelinho também Fazer uma skin completa Com 40 Robux E também Que não é só 40 Robux Você pode estar aqui Pra você ver Juntando 2399 moedinhas Pra retirar 100 Robux Pra retirar 400 Robux Que é uma quantidade muito boa Você tem que juntar 9199 de dinheiro E pra retirar 2 mil Robux É 43 Quase 44 mil Dinheirinho Mas assim Vale muito a pena Tá bom? E eu acho que funciona Eu não sei Eu vou gravar um vídeo Depois quando chegar Ou não Nos Robux Na minha conta Que eu retirei Falando pra vocês Se funcionou ou não Então quero nadir Esse foi o método Espero que tenham gostado Como eu disse É Robux grátis Porque você não comprou Os Robux Você vai ganhar Eles grátis Sabe gente? Então tem que ter paciência Pra você estar ganhando As moedinhas E porque também Depois que você Criar Game Pass Não vai chegar na hora Os Robux Eles tem que comprar Que eles comprem Até um dia Até 24 horas Eles vão comprar Game Pass E depois De 5 a 7 dias O Roblox vai analisar Pra ver de onde Que tá vindo os Robux Que você Tá ganhando E pronto Daí você já vai receber Os Robux E vai ser feliz Então tchau Criar Magics